Não é lindo demais isso? É da M. Martan. Agora, se você acha que a M. Martan tem só kit para cama, está redondamente enganada. Olha pra cozinha o que ela tem. Queixos importados completos, uma graça. Esse é estilo counter, todo com acabamento em viés. Muito bonito. Olha, tem o assento para as cadeiras, para você amarrar. Tem o jogo americano. Nós vamos passar para isso para você, Edu. Os dois pega-panelas e o avental. Sai quanto as três peças, Marilena? Olha, três pagamentos de R$3,50. Três de R$3,50? Três pagamentos de R$3,50. Você vai coordenar a sua cozinha, porque nós que somos mulheres, nós gostamos de dar aquele toque gostoso. Lógico, imagina, ficar com o avental de qualquer jeito, jamais ficar linda. Às vezes você vai dar um presente para alguém, o que eu vou dar? E a M. Martan tem qualquer tipo de presente para você. É verdade. Agora, olha, outra coisa que a gente quer passar o preço para você e dizer que ainda tem, são as capas para o sofá, que deixa o seu sofá novo em cinco minutos. A única coisa que precisa é que ele tenha até R$2,10. Aí, se tiver até R$2,10 aqui, pode ser menor, só não pode ser maior. Capa de sofá em cinco minutos, fica um sofá novo, diferente, tem estampas lindas. Três de? Dois. Dois? Dois pagamentos? Dois pagamentos de R$59. E o importante é que as pessoas que já compraram estão voltando, porque nós temos várias estampas. Então, estão comprando duas, três estampas para dar aquele toque especial na sala, não é verdade? Claro, e rápido, e com preço desse, vou passar os endereços para você e dizer que no domingo, dia 8, todas as M. Martan vão estar abertas para você. E o primeiro chequinho você vai dar só para o dia 6 de setembro, vale a pena, hein? Nós temos a loja em Moema, na Avenida Ibirapuera, 2195, aqui onde nós estamos gravando, Pinheiros, na Rua Fradique Coutinho, 578, Lá em Santo André, na Rua Senador Fláquer 105, no Tatuapé, na nossa fábrica, Avenida Celso Garcia, 3117, e no Shopping Center Norte, na loja 223. Amiga, capa para forrar sofá, dois pagamentos de R$59. Espero você no domingo, dia 8 de setembro, todas as lojas abertas. E eu também, tá? Ó!